Eu tava tentando fazer o Alckmin e abrir o palanque dele pro Lula como candidato a governador, que ele era candidato a governador. E eu também. E eu falei, abre o campanha pro Lula. Quando, conversando com amigos, ele falou, bom, mas se a conversa tá boa assim, por que ele não pode ser vice do Lula? Eu fiz cara de paisagem, não podia passar recibo, né? Liguei pra um amigo do Alckmin e falei, cara, eu vi um troço aqui que bateu. Entendeu? Qual que é? Quando eu contei pro cara, o cara falou, meu, será? Falei, ó, você vê daí que eu vejo daqui. Não, mas o Lula não teve nenhuma rejeição inicial. Falei assim, tá maluco? Não teve nada disso no começo? Olha, eu tava no Diretório Nacional do PT, as pessoas, tava numa reunião, esperei as pessoas saírem, fechei a porta, falei pra ele, cara, eu vou te falar uma coisa, que se você disser não, essa conversa nunca existia. Se você não disser não, eu vou me sentir autorizado a tocar. Quando eu falei, o bolinho dele brilhou assim, ele pôs a mão assim no bigode, coçou e falou, Haddad, a política é extraordinária. Eu amei! Eu amo! Ei!